Então vai. O que eu acho que vai dar, Mila vai ser primeiro, porque meio que meio que segundo a fé apareceu com o fio. E aí muita gente vai apertar antes e aí vai começar, tem que esperar de novo. Não, não perde nada, mas a máquina, ela dá uma rinha atualizada no negócio. E outra coisa, então acho que voto de legenda, as pessoas se atrapalham, votam na legenda, então votaram na legenda que tem que confirmar duas vezes. E por que você não votou na legenda? Assim, eu vou passar a minha cabeça pra colar o bairro. Aqui fora, eu vou dar o número nesse. É, in the air et almo. O cara já se chama de cansaidade ali, vai sim. Tá vendo que eu caí na ligada. Vai sim. Você se mudou? Espera aí, então vou ser o ladinho. Onde está o cara? Neste lugar de arrepender Diz para o seu cara que é crime Mas ele não vai acabar É o problema O cara é cabarese? É, espera É um deles que não fosse Não vai ser camarada Não, não é É assim mesmo Tchau, tchau. 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 Tchau.